O Parque Municipal Roberto Pereira Inocencio, Roberto Cação, um dos pontos turísticos mais visitados de Rio das Ostras, foi aberta a visitação pública no dia 18 de junho. O local é um espaço ideal para caminhadas, ginástica ao ar livre, piquenique ou para contemplação da natureza. Conta com estrutura para recepção de visitantes como parquinho, lago, trilhas e o espaço socioambiental IP Amarelo, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental. O parque funciona de terça a domingo, das 9 às 16 horas, com entrada franca. A unidade está localizada às margens da rodovia Amaral Peixoto, no quilômetro 156, na altura do Mar do Norte. A unidade está na rodovia Amaral Peixoto. A unidade está na rodovia Amaral Peixoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.